Música De volta com o Educador em Entrevista, eu converso aqui com a Silvia Faraco. Silvia, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês pela oportunidade. Bom Silvia, vamos começar falando um pouquinho das doenças do período. A gente sempre tem essa questão do cuidado com os pets, mas tem algumas doenças que parecem que voltam de período em período e é o que está acontecendo agora. É, é interessante assim, a gente tem observado que de tempos em tempos, a cada dois ou três anos, a gente tem um ciclo de uma doença que é uma doença muito chata, muito difícil o tratamento, que é a sinomose. E infelizmente parece que esse ano aí tem pipocado vários casos, tem aparecido vários animais, inclusive animais de casa, mas animais que vivem na rua também, que estão com essa doença. E é uma doença, é um vírus, né? Ela é transmitida por um vírus e ela é uma doença assim que o tratamento dela é muito difícil, né? Na verdade não existe um tratamento onde você tenha uma efetividade grande. Então é sempre assim, é um tratamento de suporte e aí o próprio animal que teria que reagir e combater o vírus, né? E simples de se resolver com a vacinação em dia. Exatamente, assim, eu tenho muita pena porque às vezes eu vejo, inclusive assim, a gente atende animais que tem proprietário, né? E que às vezes a pessoa, você vê que a pessoa gosta muito do animal, mas às vezes essa questão da vacina passa meio batido. Ou por desinformação, ou às vezes porque a pessoa fala, ah, eu vou a semana que vem, vou e acaba passando e a vacinação do animal acaba ficando atrasada. Então é realmente assim, muito chato, porque é uma doença que judia, ela é uma doença geralmente que ela tem assim um curso muito longo e sofre o animal, sofre a pessoa que cuida do animal e sofre o veterinário também, né? Porque a gente também fica de mãos um pouco atadas, né? A gente não tem uma ação, assim, onde você tem uma interferência tão grande no curso da doença. Perfeito. E aí nessa questão, né? A vacina padrão é procurar um veterinário de confiança para realizar a vacinação que também protege contra outras doenças problemáticas no período. Sim, exatamente. A vacinação, ela sempre deve ser feita por um profissional, né? Por um veterinário. E ela vem acompanhada de um exame, de um pré-exame clínico, de uma orientação ao proprietário. A conservação da vacina é muito importante, né? Essa vacina, ela tem que ficar numa temperatura estável, ela não pode variar, ela não pode ser congelada, ela não pode esquentar. Ela tem que ser aplicada, tem uma série de cuidados na hora da aplicação também, essa vacina tem que ter. E a orientação. Os filhotes, eles têm que receber doses de reforço, né? Uma dose apenas não é suficiente para imunizar o animal. Se apenas uma dose fosse suficiente, a gente não faria o esquema de vacinação. Existem, assim, tem algumas alterações nesse esquema de vacinação. A pessoa deve procurar, realmente, o seu veterinário de confiança e ver qual que é a orientação do veterinário. Mas teve aí algumas mudanças, pequenas mudanças no esquema vacinal, mas nada que qualquer profissional capacitado vai orientar a pessoa. Nessa questão específica, né? Na dúvida se a vacinação está em dia ou não, o procedimento correto é vacinar. Sim, sem dúvida. É bastante comum. Às vezes a pessoa pega um cachorrinho, né? Que está na rua ou um gatinho. E aí, ai, mas eu não sei se foi vacinado ou não, gente. Verme e fuga. Controla pulgue e carrapato. E vacina. É a primeira medida aí que a pessoa tem que ter. Porque se o animal já estava na rua, provavelmente esse animal não deve ter um proprietário aí, um tutor que seja atencioso e consciente, né? Porque senão ele não estaria na rua. Silvia, uma das questões que a gente sempre trata aqui é a questão de castração. E da guarda responsável dos cães. E a gente percebe que ainda assim a gente tem muitas pessoas que não cuidam dessa questão da castração, pelas mais variadas justificativas, mas que deveriam repensar o processo, né? Porque se você tem os recursos para ter o animal, você tem os recursos para castrar. É. Na verdade, assim, ainda só finalizando aquela questão das vacinas, né? A vacinação, o controle de ectoparasitas, uma boa alimentação, uma ração de boa qualidade e água limpinha e fresca é um investimento, né? Você está investindo na saúde, no seu sossego e na sua convivência harmoniosa com o animal. A castração, ela faz parte aí desses cuidados, né? Profiláticos e de um animal que fica aí dentro de casa, tudo. E é bastante comum as pessoas, tem algumas pessoas, na verdade, que tem algumas resistências com relação à castração. E ontem eu ainda estava conversando com um moço lá e ele tem uns gatos e apareceu uma gata e a gata criou. Eu falei, olha, tem que castrar. Ah, eu tenho uma gatinha e tal, mas a minha gatinha não sai. Eu falei, olha, acredita em mim. Mais cedo ou mais tarde, ou essa gatinha vai sair e vai criar, ou vai entrar algum gato aí no seu quintal e além da gata, né, que já deu cria lá na casa dele, você vai ter outra gata com cria. Mas ele, assim, ele foi, assim, bem bacana, tudo. Eu falei, porque a gente vi, a gente vivencia isso, né? Sempre a gente está sabendo, é, é, a gente, as pessoas procuram a gente com essa história. Ai, a minha cachorra não sai, eu não deixo ela escapar. Mas aí meu sobrinho foi, abriu, e é justamente quando ela estava no cio, né? E aí a cachorra sai e cruza. E com as gatinhas, isso, assim, já aconteceu mais de uma vez. Que a gata não saía, tudo, aí de repente a gata apareceu grávida. Porque aí ela descobriu que um gato entrou, né? Ou visitava lá de vez em quando. O gato, ela tinha um namorado secreto. Então, é, é, a questão da castração é realmente muito importante. Ela é muito importante para nós, para a comunidade, principalmente na questão do abandono e das crias indesejadas. Não é o meu sonho, eu não acho bacana ver um monte de cachorros na rua. A gente pede para as pessoas colocarem ração e água, para as pessoas nos ajudarem, né? Porque a gente não tem condições de recolher esse número de animais. Mas o meu sonho é que a gente pudesse andar pelas ruas e a gente só visse cães na guia, gatinhos na guia. Porque eu não quero que fique esse monte de cachorro correndo risco de ser atropelado. Às vezes eles acabam criando, né, territorialidade. E aí eles, às vezes, implicam com as pessoas que passam. Viram as gangues aí que a gente vê, vez ou outra, em alguns pontos da cidade. Exatamente. Não é, o que a gente quer, não é ver o conflito entre a comunidade e o animal. A gente quer ver a harmonia. A gente quer ver o pessoal passeando, né? A gente quer ver as pessoas praticando exercício com os animais. Tem o dog cross, sabe? É isso que a gente quer. Que os animais estejam vacinados. Não que você veja aí um animal que, às vezes, mora em algum lugar, que as pessoas cuidam com sinomose ou com leptospirose. Então, essa questão da castração, a gente faz, todos os meses a gente faz, o pessoal da Novo Caminho trabalha em conjunto com a gente. Até as meninas vão fazer um pedágio agora no dia 12. A maior parte da arrecadação do pedágio é pra castração. A gente trabalha muito com parcerias. Então, às vezes, tem pessoas que têm uma condição, assim, muito ruim, né, e a cadela cria. E, às vezes, a pessoa aposta no Facebook que tá doando. O pessoal entra em contato e fala, olha, vamos fazer uma parceria, né? Ajuda a gente a te ajudar. E muitas pessoas aceitam. Mas muitas pessoas se recusam. E isso aí a gente tá trabalhando, tá falando em pós-responsável. Porque pra gente ter uma ideia aí, em média, né, uma cadela e uma gata, né? Quantas crias por ano e quantos filhotes, em média? A gata, ela pode dar até quatro crias. Porque a gata, na fase aí de vigor dela, né, um animal jovem, ela entra no cio continuamente. Uma gata, ela pode entrar no cio de uma semana, dez dias após ela ter parido. Então, é muito importante. É bastante comum, vai junto, né, chega uma gata. Gente, chegou uma gata, você pôs ração, você dá um jeito de castrar essa gata. Arma uma gatoeira. Porque, dali a pouco, no lugar de ter, você tá tratando de uma gata, você vai tá tratando de cinco. Tá? E se a pessoa não cuidar, ela vai comprar vinte pra sessenta. É uma situação bastante comum. A pessoa chegar e falar, ah, eu tô com sessenta gatos. Gente, a gente também não tem o que fazer com, sabe? Então, viu, já fica atento, já alerta. Olha, gente, eu tô com esse animal aqui. Vamos, vamos, como que a gente faz pra capturar esse animal? Vamos prestar atenção nisso, né? E, de fato, é isso, né? Vocês oferecem esse procedimento num custo mais razoável. As pessoas começarem a pensar, né? Olha, quanto custa? Tanto, tá? Não tenho esse mês, mas vou juntar um dinheirinho pra fazer o procedimento. Porque, olha, a gente tem que ter condições. Se você se disponibiliza a pegar um animal, você tem que ter disposição pra vacina, pra alimentação, pra castração, pra algum custo de veterinário, caso o animal passe mal. E o que a gente vê cada vez mais, em especial nas redes sociais, são pessoas sem condição nenhuma. E, além de tudo, querendo animais de raça que exigem mais cuidado, né? É, eu acho, assim, que a gente vai evoluindo. E essa questão tem sido bastante debatida, né? E a posse, eu tava conversando ainda hoje com a Priscila, e a gente ainda falou, olha, vamos bater bastante esse ano na posse responsável, né? É, gente, se você tem aquele animal e você, sei lá, a pessoa ficou grávida, pode até ser que o médico vire e fale, olha, né, o animal... Gente, se o animal é saudável, o animal não vai te transmitir doença, né? Você, ó, toma uma doença. Não é assim. Você tem que ter esse animal vermifugado, vacinado, livre de pulgas e carrapatos, mesmo gato. A gente, dificilmente, a gente vai pegar uma toxoplasmose de um gato. Na verdade, o que transmite a toxoplasmose são as fezes de gatos que sejam caçadores, né? De gatos que estejam contaminados. E durante a vida inteira dele, ele vai transmitir esse toxoplasma nas fezes por um período de 15 dias. Então, a higiene com a caixinha, ela é muito importante. Recolher as fezes dos gatinhos todos os dias faz com que, mesmo na hipótese de ter o cisto do toxoplasma, ele não esteja infectante, porque ele vai demorar 48, 72 horas ou mais para ele se tornar infectante. Então, recolhendo essas fezes todos os dias, jogando no lixo, dando o destino adequado, a pessoa não vai pegar toxoplasmose. E, ó, é super importante. São só animais que sejam contaminados, não são todos os gatos. É só pelas fezes e durante um período muito curto de toda a vida do gato. Então, durante o período de infecção ativa do gato, é que ele vai transmitir. Não, e a gente acaba vendo as pessoas pegando toxoplasmose por outras fontes e culpando o gato. Sim, sim, sim. Antigamente, isso era muito comum, porque não se sabia. Hoje em dia, sabe-se disso. Então, por exemplo, alimentos, carnes mal passadas, legumes mal lavados, mal higienizados. Então, é... Só que hoje em dia a gente já tem essa informação, né? E isso não pode... Eu acho que muitas vezes isso serve de desculpa para a pessoa querer se livrar do animal. Porque, gente, o cão ou o gato, estando com a saúde deles em dia, eles não vão transmitir nada para a gente. Então, é bem, bem, bem tranquilo. Isso é posse responsável. Você vai mudar de casa? Ah, eu não vou levar o animal porque... Não, gente, não. A gente não tem como absorver. Esse animal, ele foi criado com a família. Ele está acostumado com aquela família. Ele vai sofrer para se adaptar com outra família. Não é uma coisa descartável. Que, ah, eu vou mudar para uma outra casa e daí... Olha, ah, eu vou mudar para uma casa que tem um jardim e ele está cavucando. Faz um espaço para o cachorro, né? Faz um canil adequado. Faz uma cerca. Separa. A Daniela Iba Vieira aqui falando que quando ela, ela muitas vezes peca até por excesso de zelo, né? E está perguntando nesse período quente, né? Tem aqueles tapetinhos de gel, né? Ela pergunta se pode fazer algum mal. É, não. A menos que eles comam, né? Mas a Daniela realmente adora os animais. A Daniela ajuda bastante a gente também. É, não, Daniela, você pode usar, sim, aqueles tapetinhos, eles são bacanas, né? Eles dão um conforto térmico para o animal e desde que eles não ingiram, né? Porque tem uns que são meio monstrinhos. Mas se eles forem bonzinhos e não comerem o tapetinho, o tapetinho é bacana. No inverno, sempre, né? Também ajudar aí com... Principalmente pinte, esses cachorrinhos mais idosos, né? As roupinhas são bacanas no inverno. Cobertorzinho, caixinha. E no verão, sim, água fresca. Pode colocar umas pedrinhas de gelo na água. Isso incentiva bastante o animal a beber água. E esses tapetinhos de gelo também são bacanas. E nesse período quente, né? Todas as questões, né? Espaço da casa verificar se onde eles ficam tem sombra, água em abundância. Tudo tem que ser muito observado aí nesse sentido. E o Claudio perguntando, né? Colocar cubos de gelo na água é recomendado. Aquilo que a gente vê, às vezes, em zoológico, de frutas e legumes, de fazer o gelinho, se para os cães também é interessante. É, essa questão aí de congelar a carne, mesmo as frutas para os animais do zoológico, é uma coisa muito bacana. Isso aí é dentro da parte de etologia, né? De comportamento animal, que a gente chama de enriquecimento ambiental. É muito bacana, sim. Os gatos amam e existem outros brinquedinhos, né? Outro dia eu vi um para cachorro muito danado, que ele fez um retângulo de madeira e ele pendurou algumas garrafas pet, que na hora que o cachorro bate a pata, ela gira e cai petisco. Então, esse enriquecimento ambiental é super importante. Ele estimula a inteligência do animal. E olha que interessante, eu fui fazer um curso de geriatria agora em dezembro e os animais que têm esses desafios, desses jogos, desses brinquedos, né? Eles têm menos chance de desenvolver deficiências cognitivas, que é o Alzheimer canino, né? Do que esses animais que vivem com tudo muito fácil, sabe? Então, essa história, quando o animal é jovem, de esconder a comida, de colocar naqueles brinquedinhos que rodam para ir liberando aos poucos, né? O animal ter que quebrar um pouco a cabeça para resolver algumas situações, estimula o cérebro e melhora no futuro, quando eles ficarem mais velhinhos, na síndrome de disfunção cognitiva. Porque eles também têm isso, né? Também têm Alzheimer, também têm... Similário, né? Doenças similares a isso. Sueli, ela diz que tem uma vizinha que quando sai, deixa o cachorro amarrado e ele late sem parar. A pergunta é o que fazer a respeito, né? Como denunciar o caso, etc. Gente, essa questão aí, a gente tem que avaliar com um certo cuidado, tá? Porque às vezes ela pode deixar esse animal amarrado por algum motivo, sei lá, de fuga ou de briga com outro animal. Enfim, eu não sei exatamente. O fato do animal ficar preso por algumas horas não é um... não classifica mau acesso. É lógico, né? Não vale você pegar e amarrar o animal debaixo do sol, tá? Mas se o animal tem uma mobilidade, né? Ele não tem que ficar só numa posição, porque tá muito curtinha a corrente ou a corda, enfim. Isso não é caracterizado por maus tratos, tá? Tem uma série de coisas. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado também, porque isso também é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar mais e às vezes a polícia não dá muita atenção porque às vezes são denúncias vazias, tá? Então vamos pensar bem, né? Se é maus tratos mesmo, por que que essa pessoa tá fazendo isso? Porque às vezes tem algum motivo. Se a maior parte do tempo o cachorro fica solto, se só na hora que ela sai, que ela deixa preso, não sei. Às vezes, né? Precisa avaliar um pouquinho melhor isso, tá? Se o animal fica com água, é... Entende? Se tem toda a estrutura pra ele. É, exatamente. Porque às vezes a gente acaba esvaziando, né? Então a gente perde, às vezes, credibilidade e perde o apoio, o suporte da polícia por conta disso. Então a gente tem que... Pode ser, às vezes, uma falta de informação. Às vezes a gente atende denúncias que a pessoa... Às vezes é pessoa muito simples, pessoa muito... Como que eu vou dizer? Assim, às vezes a pessoa muito restrita, às vezes a pessoa não pensa, não tem o conhecimento, não tem a visão. E às vezes basta uma conversa e a pessoa entende e começa a prestar mais atenção. E tem gente que realmente não adianta conversar. Então vamos avaliar, avalia bem, pensa bem sobre isso pra gente ver se é realmente uma questão de maus tratos. para as pessoas que querem saber mais da castração, como é que devem proceder, Silvia? Quando tem data? A que já está agendada, já está totalmente preenchida agora? É, pode até, se a pessoa quiser tentar ligar, hoje está tendo a castração, se a pessoa quiser tentar ligar lá na clínica, mas eu não sei se ainda tem vaga, porque eu acabei também vindo pra cá, né? Então... E a próxima vai ser no dia 8 de fevereiro. Então se a pessoa já quiser também se programar, o telefone é 3761-6265, dia 8 de fevereiro. 3761-6265, lembrando que pra cada tipo de animal, dependendo do porte, do peso, é um valor específico aí. Então às vezes até se informar pra se programar pra essa questão. E o animal também tem que ter uns pré-requisitos, né? Pra poder ser castrado. Exatamente. Animais muito obesos, né? Tipo, chegar lá com uma pincher de 9,5 kg, né? Então os animais devem estar em bom estado corporal. Nem muito magros, nem obesos. Os animais têm que estar ígidos, eles têm que estar saudáveis, né? Também não adianta chegar lá com o cachorro todo com o olho remelento, né? Tudo. Ou um gatinho com rinotraqueite. O animal tem que estar sadio, né? Eles têm que estar saudável. Pra ir a uma campanha, né? Então são vários animais que são castrados. Então a gente, assim, não... Ele passa por uma avaliação rápida, mas não é uma avaliação profunda. Então se a pessoa tem qualquer dúvida se o animal está bem ou não, relação à urina, por exemplo, o animal que está urinando com sangue, tudo isso é um animal que não é um animal que é adequado pra ir pra uma campanha de castração. Caso a pessoa queira fazer uma avaliação antes da campanha, ela pode passar com o veterinário que ela quiser, pode fazer um hemograma, né? Então ela faz... Ela já providencia o pré-exame, né? E vê se o animal está tudo bem, aí ela adere à campanha. Sílvia, pra quem quiser colaborar, não só com a PASFA, mas com as associações, a gente vê sempre a questão dos pedágios, mas tem como colaborar de maneira fixa. Sim. A gente até está fazendo uma campanha, né? Pra 2019. Com os sócios, a gente mudou a pessoa que recebe. O nosso recebedor agora é a Neia. E nós também mudamos o carnezinho. E a gente precisa realmente de uma... De um giro mensal, porque tanto a gente quanto a Novo Caminho e muitas outras entidades, né? Não estão recebendo subsídio. Então a gente está aí brigando, lutando pra fazer o básico. Porque a gente não... Assim, a gente não... Realmente a gente está brigando pra manter o básico. Eu não estou pegando mais nenhum animal lá na associação, porque realmente a nossa situação está complicada. E a gente assume também uma responsabilidade quando o animal fica lá dentro. E também, assim como eu não quero ver as ruas cheias de animais, eu também não... Ter a associação lotada de cães não é um bom sinal. É sinal que a comunidade não está cuidando bem, não está se responsabilizando pelos animais. Não está tendo a consciência da posse, de ter a castração, de manter esse animal quando muda de casa. De manter esse animal quando perde o serviço. Não é porque você perdeu o serviço, vai ficar difícil? Vai, vai ficar difícil. Vai diminuir? Vai, vai diminuir. Ah, o cachorro comeu uma ração bem bacana, tá? Então ele vai comer uma ração, tá? Não é o ideal, mas o cachorro, o gato, eles fazem parte da família. Então, eles vão acompanhar a família mesmo. Então, para a pessoa se tornar associado, pode ligar também no 3761-6265. Nós vamos precisar do nome completo, endereço, o RG e o CPF, vai ser um... O mesinho vai ficar com o contribuinte, a recebedora vai lá, recebe, carimba, tá? Nós mudamos aí algumas coisas na questão da mensalidade. Mas a gente realmente está precisando muito de sócios. Então, quem quiser colaborar com a gente, ou com a Novo Caminho também, o dinheiro vai ser empregado aí nessas questões. Então, pode entrar diretamente em contato e fazer o seu cadastro? Sim, pode fazer o cadastro. Se a pessoa... Acho que o melhor seja pelo telefone mesmo, se a pessoa que também quiser mandar no Face, né? Já manda o nome, endereço, a quantidade que vai colaborar. Aí a Neia Martins pode também acessar a Neia, né? A Neia vai ser a nossa recebedora. E aí a gente faz o carnezinho, já elabora o carnezinho e já começa. Perfeito. Repetindo o telefone, Silvia. 3-7-6-1-6-2-6-5. 3-7-6-1-6-2-6-5. É só falar que tem interesse em colaborar. Quero agradecer a participação com a gente e deixar o programa sempre à disposição, Silvia. Nossa, eu que agradeço muito a chamada de vocês. Toda vez que a gente vem, a gente recebe um resultado positivo, um feedback positivo. Eu agradeço, agradeço quem já colabora com a associação. Ah, e esse ano também, né? Quem for sócio em 2019, vai ter um desconto na aplicação da vacina, tá? Um desconto de 10% na aplicação da vacina anual. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu converso aqui com a advogada, com a Thaís Caruana. Nós vamos falar um pouquinho da mudança aí da questão do Ministério do Trabalho e como fica aí os seus direitos trabalhistas. Voltamos já. Sexto bloco do Educador em Entrevista, agora na companhia da Thaís Caruana. Thaís, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui. Bom, Thaís, a gente tem visto aí nas manchetes do final do ano pra cá a questão aí do fechamento do Ministério do Trabalho e isso gerou várias dúvidas para as pessoas, em especial dúvidas com os seus direitos. O que de fato alterou com essa medida? Então, o presidente Bolsonaro, de imediato, já declarou através de uma medida provisória, já fez a medida provisória extinguindo o Ministério do Trabalho. Mas o que aconteceu? Essa extinção, na verdade, foi uma incorporação em outros ministérios. O Ministério do Trabalho foi criado pelo Getúlio Vargas em 1930, então ele tinha de vigência 88 anos. Na época eram mais os trabalhadores urbanos que se vinculavam a ele. Posteriormente também passaram os trabalhadores do meio rural, que cada vez foram ganhando mais direitos, até a Constituição de 88, que igualou ambos os trabalhadores. E agora o Jair Bolsonaro decidiu fazer, ele não extinguiu, mas fazer uma divisão da pasta do Ministério do Trabalho em outros ministérios. O que acontece? Às vezes, provavelmente, vai ocorrer vários choques de interesses. Então, isso que vai ter que ser verificado certinho, assim, o que realmente vai acontecer. Mas lembrando também que os ministérios dos trabalhos que existem nas cidades, por enquanto, eles vão continuar existindo normalmente. Então, existe o Ministério do Trabalho em Brasília, que é a pasta que geria todos os ministérios dos trabalhos que ocorriam na cidade, que está mais perto, mais próximo da população. Mas esse serviço ainda vai continuar sendo prestado. Porque muitas vezes, esses locais servem para retirar a carteira de trabalho, para dar entrada no seguro-desemprego. Então, é um serviço muito importante para a população, que ele, por enquanto, vai ser mantido, não vai sofrer qualquer alteração. Então, é bom ficar bem atento nesses pontos. E o Ministério do Trabalho, ele vai ser dividido em três ministérios. Então, ele vai acabar ficando na pasta de três outros ministérios, que continuam a sua vigência. Uma deles, a questão da imigração e do registro sindical, vai ficar no Super Ministério do Sérgio Moro. Então, essa questão de imigração, que é uma questão que tem que haver fiscalização em fronteira, todas essas questões, acabou indo para a questão do Sérgio Moro, que acaba lidando mais com a segurança. Então, por isso que foi incorporado a ele. A questão do Conselho de Economia Solidária foi para o Ministério da Cidade. Em razão dessa questão, de toda a questão solidária que existe nas cidades, está mais intercalada com a questão do Ministério das Cidades. E o mais polêmico é a questão da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que acabou indo para o Ministério da Economia. Por que mais polêmico? Porque acaba, aí sim, acaba havendo um conflito. Porque a inspeção, ela é muito importante para todo e qualquer... É interessante haver uma fiscalização de como realmente esse trabalhador está sendo tratado. Se os direitos dele estão sendo cumpridos, como muitos trabalhadores, eles são encontrados em situações análogas a de escravos, ainda hoje, no nosso país. Então, é muito interessante ocorrer a fiscalização. E essa fiscalização, ela ficou junto com o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia, ele quer o crescimento do país, então ele acaba se aproximando muito das indústrias. E o empresário, ele acaba sendo um pouco conflitante os direitos dos trabalhadores com a indústria. Então, vamos ver, assim, realmente como que essa pasta vai olhar para essa questão da fiscalização do trabalho e o que realmente vai acontecer. Um dos pontos que o Paulo Guedes já está falando que ele quer modificar, ele quer fazer uma nova carteira de trabalho. Essa carteira de trabalho vai ser verde e amarela. Quem for tirar uma nova carteira de trabalho já vai ser assim. E quem tem a antiga permanece com a que está. E essa carteira de trabalho, ela prevê direitos mínimos. Então, no caso, quem tiver essa carteira de trabalho, ela vai ainda estar em votação, em análise dessa questão. Mas quem tiver carteira de trabalho, ela vai poder ter apenas os direitos previstos na Constituição Federal. Não vai precisar serem respeitados direitos esparsos, leis esparsas, convenções ou acordos coletivos. Vamos ver, realmente, como que vai ficar essas questões. E, de fato, por que muitas vezes se fala e o discurso acaba pegando uma ação mais de marketing do que de prática. A gente ouve falar da carteira verde e amarela, mas fala pouco do conteúdo de direitos nesse sentido. É, o que eles querem. Só que, assim, lembrando também que se os direitos previstos na Constituição Federal, eles forem, assim, realmente respeitados e mantidos, a nossa Constituição Federal, ela é bem ampla e com muitos direitos sociais, direitos trabalhistas. Então, se for respeitado, assim, grande parte, porque a Constituição Federal prevê questão de insalubridade, férias, décimo terceiro, tudo está amparado, o salário mínimo, tudo está amparado na Constituição Federal. Então, falar que um trabalhador, ele vai ter os direitos da Constituição Federal garantidos, isso, com certeza, já é uma grande... Muitos direitos já estão abrangidos ali. É interessante lembrar que, para a fiscalização do trabalho, nós temos os auditores fiscais do trabalho. E esses auditores fiscais do trabalho, eles estão em números extremamente reduzidos. Então, o correto é nós termos 3.644 auditores. Essa é a quantidade suficiente para haver uma fiscalização do trabalho no país todo. Atualmente, nós estamos apenas com 1.135. Então, o número, assim, está extremamente baixo e não ocorre a devida fiscalização. E a fiscalização é interessante como um todo. É interessante para o empresário, que acaba evitando acidente, verificando se os direitos estão sendo mantidos, para não ter consequências mais para frente. É interessante para o governo, que se verifica ali a atuação e acaba aumentando, se não houver arrecadação, acaba aumentando a questão da arrecadação. E, com certeza, é muito importante para o trabalhador também. Então, lembrando que o Ministério do Trabalho, ele não vai acabar, mas ele vai se subdividir em pastas, né? Eles vão ter títulos, ele não vai ter mais esse título do Ministério do Trabalho. Vai se subdividir em pastas e cada um vai ficar numa pasta e em um ministério diferente. Fez muito esse discurso, né? De redução de ministérios para economia. Mas, na verdade, existe economia com essa redução? Então, a questão é que os ministros, né? Vai reduzir muito o número de ministros e acaba reduzindo até o número de prédios. Então, eu acredito, sim, que vai ocorrer uma economia, igual os funcionários mesmo do Ministério do Trabalho, eles, alguns, vão ser relocados e outros, realmente, vão perder a função. Então, eu espero, realmente, que haja uma economia e que eles apresentem, depois, essa economia, o tanto que era gasto e o tanto, realmente, que foi economizado. Em 2014, nós estávamos com 39 ministérios. A Dilma Rousseff diminuiu algumas e, agora, nós vamos ficar com 22 ministérios. Desses 22 ministérios, 13 ministros, que foram já nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, são novos na administração pública. Então, muitos, ele escolheu pessoas que, realmente, são especialistas na área da qual está atuando. Isso espero, sim, que seja melhor, tanto em todas as áreas, né? Da economia, da segurança, que isso seja melhor para a gestão. Porque é muito complicado, também, a pessoa fazer a gestão de uma área, de um país super complexo como o nosso, sendo que a pessoa não tem experiência nenhuma naquela área. Então, eu espero que isso seja, realmente, um ponto positivo para auxiliar, porque os ministérios acabam auxiliando diretamente o presidente, que ele faz a administração do país. E os ministros, né? Eles estão diretamente ligados para fazer a administração de áreas específicas. Vamos ver, nós temos que torcer, né? Sejam pessoas a favor ou contra o Bolsonaro, estamos torcendo aí para o país, para que dê certo. A Daniela colocando, né? Com relação à aposentadoria. As pessoas que ainda não atingiram a idade mínima de aposentadoria, mas que contribuíram, por exemplo, por 30 anos com salário, já podem se aposentar? Como é que fica essa questão? Não houve qualquer alteração ainda na lei trabalhista. Então, a lei trabalhista, ela continua em vigor da forma que foi nos últimos anos. Então, a mulher que já adquiriu 30 anos de contribuição e o homem 35, pode, sim, requerer aposentadoria sem qualquer problema. Essa questão da idade mínima de mulher de 57 anos, que estão falando, está gerando muitas dúvidas, porque as pessoas estão achando que está diminuindo a aposentadoria por idade de 60 anos para a mulher para 57. Mas não é isso, é porque agora está se criando uma idade mínima para a aposentadoria. Porque, atualmente, uma pessoa que trabalha 30 anos, se ela começou a contribuir muito nova, ela aposenta, preenchendo o requisito de 30 anos de contribuição, no caso da mulher, ela já aposenta. Agora, com a alteração, caso ocorra da forma que estão falando, vai ter que haver uma idade mínima de 57 anos para conseguir realmente a aposentadoria. Então, vamos ver como que ficam essas questões, mas não houve qualquer alteração. Então, quem já preencheu os requisitos pode entrar. E quem já preencheu os requisitos também, houve qualquer alteração, existe o direito adquirido. Se a pessoa está com todos os requisitos já preenchidos, ainda que venha qualquer alteração da lei, ela pode dar a entrada que ela vai conseguir. E se discute muito isso, né? Uma estrutura de transição na questão legal, né? A partir do momento que a lei seja aprovada, você ter aí uma estrutura intermediária para quem já tem direitos, mas quem está em vias de, também não ser tão prejudicado. Quem já tem os direitos adquiridos, esse não vai ter nenhum problema, né? Que ainda que haja qualquer alteração, vai conseguir, está tudo certo. Quem ainda está quase para adquirir esses direitos, também podem ficar tranquilos, provavelmente vão ter idades, mas provavelmente essas pessoas também vão entrar em regras de transição. Então, as regras de transição, elas não vão, a alteração como um todo, não vai valer para todas as pessoas. Então, os mais jovens, que com certeza vão ser atingidos por essas novas regras, mas quem já está com o direito adquirido, ou quem está quase chegando a preencher esses requisitos, esses também podem ficar, não tenho certeza, mas provavelmente isso vai acontecer, porque todos os projetos tiveram regras de transição. Então, desde o Michel Temer, a Dilma, sempre que eles estão falando na reforma da Previdência, todos eles tiveram essa regras de transição. E provavelmente agora também vai ocorrer essa previsão. Espero que seja beneficiado as pessoas que realmente trabalharam, contribuíram para a Previdência, porque é bem complicado trabalhar a vida inteira e a hora que vai requerer a aposentadoria, o valor vir muito baixo. A Sueli, ela disse que trabalhou há 24 anos e descobriu que o antipatrão não deu baixa na carteira. Como proceder? Então, no caso vai ser interessante procurar o empregador, caso o empregador tenha falecido, que é questão assim, venha qualquer herdeiro dele, para realmente efetuar a baixa na carteira de trabalho. A baixa é muito importante para no momento que for dar a entrada na aposentadoria, esse registro, ele ser, realmente as datas serem colocadas de forma correta, para não ter qualquer problema. Então, é muito importante procurar realmente esse ex-empregador, para ele verificar a baixa e caso não encontre ele, verificar algum herdeiro para fazer a baixa na carteira de trabalho. E muitas vezes é isso, as pessoas protelam a questão de checar a documentação, se está tudo correto, não só os registros, mas também as pessoas que recolhem como autônomo, não deixar isso acumular porque na hora da necessidade gera problemas. Sempre que for pagar o INSS, é interessante antes ir na agência da Previdência Social, que temos aqui em Batata AIS, para verificar se os dados da Previdência Social estão corretos. Os dados da Previdência Social estando corretos, aí verifica já com a atendente que vai começar a efetuar o pagamento, para ficar tudo certo. Porque na hora que for precisar de entrar, ou seja com afastamento, com aposentadoria, todas as informações estarem devidamente corretas. Isso é muito importante e vai auxiliar posteriormente. Então é sempre esse trabalho preventivo e começar a pagar a Previdência. É feita muita propaganda negativa da Previdência Social, mas com certeza é o melhor seguro que tem em termos proporcionais, e a cobertura, porque também algum machucado, alguma coisa que a pessoa se machuca, ou tem alguma questão que vai causar uma instabilidade, vai deixar sem trabalhar por um período, de forma temporária, o INSS já cobre e paga esses dias para a pessoa. Então é sempre bom ficar muito atenta e efetuar sempre devidamente os recolhimentos para a Previdência Social. A Maria, ela vai fazer 59 anos, tem 23 de contribuição. Aí ela pergunta se é interessante já dar entrada em alguma coisa em função das possíveis mudanças. No caso, como está com 59 anos, vai ter que esperar completar os 60 anos, completando os 60 anos já pode dar entrada na aposentadoria por idade. Porque com 23 anos de contribuição, não consegue ainda dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição. Então o requisito de tempo para a aposentadoria por idade, que são 15 anos de contribuição, a senhora já cumpriu, porque já está com mais de 15 anos de contribuição, e agora só precisa preencher o requisito de idade. A senhora está com 59 anos, vai ter que aguardar os 60 anos. Aí a senhora já pode, completando os 60 anos, no mesmo dia já pode dar andamento na aposentadoria. Mas fica tranquila também, porque caso haja qualquer alteração, vai ser claro que eu não posso declarar, mas é quase certeza que a senhora não vai sofrer qualquer reflexo das alterações da Previdência Social. É como a gente disse, tem um processo aí de adaptação do novo sistema. Porque se fala muito isso, de subir a idade das mulheres para 62, em quantidade mínima, ou um pouco mais. Então se discute muito isso. Mas com certeza, as pessoas que estão há um ano, dois anos, eu acredito que até uns cinco anos, de preencher os requisitos, eu acredito que não vão ser atingidos. Vamos ver certinho como que vai proceder. Mas quando estava ainda a proposta do Michel Temer, que agora ocorreram algumas alterações, já com o Bolsonaro, só que ele não apontou tudo o que ele vai modificar no projeto anterior. Então poucas coisas nós sabemos do que ele vai manter ou não. Mas na época do Michel Temer, eles estavam prevendo que pessoas a partir dos 45 anos, já iriam entrar nas regras de transição. O que isso significa? Que pessoas a partir dos 45 anos, não sofreriam totalmente com as alterações. Então vamos ver realmente como fica. Mas provavelmente a senhora, assim, bem dizer, é certeza que não vai sofrer qualquer dano em razão das mudanças. Uma outra coisa que foi declarada aí, que gerou uma grande discussão, foi a questão de apontamento sobre o fim da justiça do trabalho. É o que o Caio coloca aqui, isso é possível, o que existe de verdade nessa questão. Então, a justiça do trabalho, ela é prevista na Constituição, é uma cláusula pétrea. Então, assim, para se terminar com a justiça do trabalho, seria assim, muito, teriam que haver atos complexos de todo o Congresso para conseguir fazer essa extinção. Então, assim, ela não é possível fazer de imediato, por medida provisória, não existe essa possibilidade. Eu acredito que não vai ocorrer a extinção da justiça do trabalho. Eles vão tentar dificultar a entrada com os processos trabalhistas, porque eles acusam que o nosso país, ele tem um grande índice de processos trabalhistas. Existem pesquisas que falam de cada 100 processos trabalhistas no nosso planeta, 95 estão aqui no Brasil. Então, assim, realmente a quantidade é elevada, mas também se ocorressem melhores fiscalizações e flexibilizar a questão para o empregador das contribuições que pagam para o próprio governo. Então, às vezes o problema nem é o próprio direito trabalhista, mas sim a quantidade de encargos que esse empregador tem que pagar para o próprio governo. Então, às vezes é interessante haver essa flexibilização para auxiliar o empresário, que precisamos dele também para ter um desenvolvimento do país. O micro e o pequeno empresário, eles geram mais empregos do que os grandes empresários. Então, precisamos para conseguir movimentar a nossa economia. Mas acabar com a justiça do trabalho realmente vai ser muito difícil, ele não consegue fazer isso de forma rápida. E é um direito social do trabalhador, busca uma igualdade de classes. Vamos ver o que realmente acontece. Só que eu não acredito que vai acabar. Eu acho que quando houve essa fala, ele não fez um estudo aprofundado para verificar realmente essa possibilidade. E, de fato, é isso. A gente passa por um período de transição, então também tem que se ter muito cuidado com as falas, com os procedimentos, até porque a própria estrutura precisa se preparar para as mudanças. Ah, não. Com certeza. Então, assim, todos os órgãos estão se preparando. O nosso país são necessários, muitas mudanças são necessárias. Nós verificamos isso. Ontem mesmo foi anunciado que provavelmente 30% dos benefícios pagos pela Previdência Social possuem algum tipo de irregularidade. Essas irregularidades, com certeza, precisam ser sanadas. Porque sanando essa irregularidade, o déficit da Previdência já fica menor, favorecendo os aposentados e a população como um todo. Porque se há pagamento de benefícios de forma irregular, a população que está pagando isso e depois também paga essa conta e a reforma da Previdência é feita e acaba prejudicando a todos também. Então, ver todo esse déficit precisa realmente de ajustes. Espero que melhore mesmo. Eu acredito muito na evolução da nossa democracia. Então, é uma democracia que está amadurecendo com essas prisões de políticos corruptos. E espero que continue amadurecendo de forma que a nossa sociedade tenha uma melhor. Porque o que precisa melhorar realmente? A educação. Melhorando a educação, nós melhoramos como um todo. Porque a pessoa busca mais direitos, então ela busca uma saúde melhor, aí melhora um todo. Então, a população precisa de educação, ela precisa saber seus direitos, ela precisa ter conhecimento. Então, eu acredito muito que a melhora da educação, então tem que diminuir a corrupção, com isso consegue maior investimento na educação, e aí o país vai melhorar como um todo. Perfeito. Ainda com relação às questões da aposentadoria, o Kleber colocando um outro ponto aqui, que é o que a gente falava a respeito de toda a documentação. Como se vive em um momento de transição, é interessante que as pessoas aproveitem esse momento para colocar toda a documentação em dia. Ah, com certeza. E é interessante também colocar documentações em um dia, porque às vezes empresas são extintas, não fica nenhum administrador com esses documentos. Então, é sempre interessante ter a documentação já toda correta, verificar se a carteira de trabalho está correta, com assinatura, baixa, como que estão essas informações na Previdência Social, porque isso vai ajudar como um todo a hora que for dar a entrada na aposentadoria. E quanto mais rápido fizer isso, maiores as chances e melhores as chances de se recuperar algum documento que necessita. Porque quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ficar de conseguir algum documento ali que esteja faltando. Então, é sempre interessante verificar como estão os documentos, em relação à atualização, e a carteira se está atualizada de forma correta, e se essas contribuições realmente foram feitas para a Previdência Social. Essa informação se consegue através, na agência da Previdência Social, tem que pegar uma senha, pode-se tentar através do telefone 135, e o documento se chama CNIS. Pegar esse documento, o CNIS, verifica se todas as contribuições e os períodos que tem na carteira de trabalho, ou pagos como autônomos, realmente estão na Previdência Social. E, de fato, tem-se aí esse período que gera, muitas vezes, insegurança para o trabalhador, de pensar em que mudança ele pode ser ou não prejudicado dentro dessa estrutura, mas, ao mesmo tempo, também tem essa questão de que, muitas vezes, a gente protelava com a questão da Previdência. Deixava para pensar nos benefícios e nas garantias legais com a idade, ou pensar depois. E, na verdade, a gente tem que pensar o tempo todo. As alterações que estão vindo, isso há alguns anos já, elas fazem cada vez as pessoas pensarem na Previdência mais jovem. Porque há algumas alterações aí que ocorreram no passado, a pessoa que pagava a Previdência em um valor mais elevado apenas nos últimos anos, próximo à aposentadoria, ela conseguia já a aposentadoria em um valor bom. Então, aí o governo fez uma alteração que ele utiliza, atualmente, ele utiliza de todas as contribuições desde julho de 94, que é o ano e o mês que começou o real. E por que faz isso? Utiliza todas as contribuições e exclui, as 20% menores contribuições são excluídas. As 80% maiores são utilizadas de julho de 94 para cá. E por que isso foi feito? Foi feito para as pessoas manterem o valor da contribuição no valor realmente que pretende receber da aposentadoria. Porque antes, como a pessoa podia contribuir só nos últimos anos num valor mais elevado, ela contribuía durante um longo período num valor baixo e apenas nos últimos anos elevava. Então, o governo está adotando medidas, modificando a lei previdenciária, de forma, sim, a pessoa pensar cada vez mais jovem na sua aposentadoria. O que é interessante, até pela longevidade que nós estamos tendo, as pessoas estão vivendo mais, vamos ser cada vez mais idosos no país, as pessoas precisam se adaptar e as cidades precisam se adaptar a esses idosos. Então, pensando em chegar numa velhice de forma adequada com a aposentadoria que dê para sobreviver. E de fato é isso, de ter uma estrutura que seja funcional, mas ainda se fala muito, e o Rogério coloca essa questão muito bem, dos próprios desvios dentro do sistema previdenciário que deveriam ser investigados e também a questão de muitas benesses que foram dadas a algumas classes e que também saturam o sistema. Eu acho que essas benesses que foram dadas para algumas classes, igual agora estão falando dos militares, algumas classes, nós verificamos que realmente a exposição deles, ou o que eles buscam para a sociedade realmente são de alto risco. Então, determinadas classes, eu até não sou, sim, é uma posição, claro, que particular. Eu não sou contra, como os policiais, porque realmente ficar na rua, como que um policial vai aposentar, muitas vezes, aos 65 anos? E ele ficar na rua, ele se expõe muito em prol da sociedade como um todo. Então, até é seu favor. Mas tem algumas questões de militares, por exemplo, filhas de militares com pensões, e isso, com certeza, eu sou contra. Mas a questão da fiscalização dentro da Previdência, o pente fino, foi uma comprovação disso, de cada 10 pessoas que passaram pelo pente fino, 9 tiveram alta. Então, eu não vou afirmar que 9 estavam recebendo o benefício de forma inadequada, porque muitas pessoas passaram pela perícia e realmente precisavam continuar com o benefício. Mas, com certeza, muitas poderiam ter alta e voltar ao mercado de trabalho. Mas precisa dessa fiscalização. É isso que falta no país como um todo. É essa fiscalização. Então, a corrupção também existe por quê? Porque não ocorre fiscalização. E ocorrendo a fiscalização, tudo vai melhorar, porque o dinheiro vai realmente para onde tem que ir. Ocorrendo a fiscalização da Previdência, muitas vezes, essa reforma não precisa nem ser tão brusca de forma a prejudicar tanto quem realmente trabalhou e contribuiu para a Previdência. Então, é bom, com certeza, é importante essa fiscalização e eu acredito que até antes mesmo de ocorrer a reforma da Previdência. Perfeito. E deixar sempre claro essa questão, que a gente tem que observar que houveram mudanças de ano a ano e a gente percebe também uma discussão mais integrada do que outros anos. Se fala muito dessa questão, também está. Mas se a gente está subindo o número de anos para todos, essas classes que são beneficiadas, é lógico, por terem mais risco, a gente também sobe, mas um pouco menos. Mas não deixa de subir. Ou até se reordena a própria classe. Olha, a gente trabalha nas áreas de risco por um período da carreira e depois vai para a área de escritório, enfim, de outros setores em que o risco é menor para poder também equalizar essa questão previdenciária. Ah, com certeza. Os militares mesmo, com mais experiência, com certeza eles fariam um papel melhor se ele estivesse ali por trás, numa retaguarda. Então, acho que todos os fatos devem ser analisados, todos os riscos. Nada a ser absoluto, valeu uma regra para todos. Eu também não acho interessante. Cada caso deve ser analisado. Uma pessoa que trabalha com veneno durante muitos anos, com certeza, eletricidade, com certeza deve ter o benefício de forma diferenciada. Mas, assim, a reforma agora nós não sabemos como vai ficar, né? Temos só o projeto do Michel Temer. Vamos ver como que o Bolsonaro vai se pontuar em cada questão. Mas as classes que são organizadas, igual os aeroviários, tudo na época já do Michel Temer, eles conseguiram modificação no projeto em relação a eles. Então, classes que se mostram organizadas, o governo acaba cedendo ao que, pelo menos a parte do que eles querem. Então, com certeza, a população sempre tem que mostrar a sua força e a sua insatisfação nos pontos que achar que seja errado. Thais, eu quero agradecer a participação aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição e agradecer sempre por trazer as informações tão pontualmente para todos nós. Tá certo. Eu que agradeço. Uma ótima tarde a todos e um feliz 2019. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo com mais um Educador Entrevista. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri